Volto agora com o assunto da possível filiação do presidente Bolsonaro ao PL, o Partido Liberal. Dá uma olhadinha aqui, é destaque no nosso site também esse assunto. Bolsonaro confirmou a filiação ao PL, foi o que disse o presidente da legenda. A gente está vendo aqui a foto do presidente Jair Bolsonaro. De olho nas eleições do ano que vem, o presidente decidiu pelo Partido Liberal para se filiar ao PL. Espera-se que o chefe do executivo anuncie nos próximos dias sua chegada. A sigla que é presidida pelo ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto. O ingresso do presidente, atualmente sem partido no PL, foi confirmado por interlocutores próximos a Bolsonaro, ouvidos pelo UOL. A data da cerimônia está em discussão e no áudio o advogado hoje Costa Neto diz o seguinte. Sempre falo com o presidente, sempre tive contato com o Bolsonaro, agora tivemos o contato anterior e as coisas andaram. Fiz nossa gravação convidando ele para vir ao partido, declarou Costa Neto em áudio, distribuído pela assessoria dele. Hoje Bolsonaro teria informado, então, ele falou, falou com o Ciro Nogueira, falou com outros partidos. Ele tem que se entender com todos, nós temos que nos entender para que todos sejam atendidos. E aí ele faz essa confirmação da filiação do presidente Bolsonaro ao PL, a uma questão ali com outros partidos, principalmente o PP, né? Para ver como as coisas vão se acomodar daqui para frente.